Quarta-feira, 8 de março. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em alta desde a abertura, apesar da cautela no exterior em torno do discurso do presidente do Federal Reserve. Jerome Powell repetiu hoje na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos o mesmo discurso feito ontem ao Senado americano. Internamente, o índice reage à queda do dólar e dos juros futuros. Além disso, o mercado precifica a expectativa pelo anúncio do novo arcabouço fiscal, prometido pelo ministro da Fazenda para antes da reunião do Copom deste mês, que acontece nos dias 21 e 22. As petrolíferas sustentam a valorização do Ibovespa, na contramão dos contratos futuros do petróleo. A 3R Petroleum informou o fechamento de dois contratos com a Petrobras para escoamento e processamento de gás natural. As ações do setor de educação ficam entre as maiores altas do índice, diante da notícia de que o Ministério da Educação criou um grupo de trabalho para realizar diagnóstico sobre o Fundo de Financiamento Estudantil. A Gol é outro destaque positivo, em reação aos dados da prévia operacional do quarto trimestre. A companhia reportou receita líquida operacional de R$ 4,73 bilhões, praticamente em linha com a projeção. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou EBITDA, foi de R$ 1,17 bilhão, acima dos R$ 249 bilhões do ano anterior. Ainda em viés de alta, o Grupo Soma repercute o balanço do quarto trimestre. O lucro líquido ajustado da companhia ficou em R$ 99 milhões, 14% acima do registrado no mesmo período em 2021. O BTG Pactual considerou os números como um forte conjunto de resultados. Em contrapartida, a Azul fica entre as maiores baixas do Ibovespa, em realização de lucros, após disparar quase 65% na semana. O Açaí também recua, após o Grupo Cassino, controlador da companhia, iniciar trabalhos preliminares para uma potencial nova venda de participação no atacadista, por cerca de R$ 600 milhões. O Crédito Suíça avalia que o anúncio será positivo no médio e longo prazo, mas que no curto prazo deve haver uma pressão sobre as ações, decorrente do maior volume delas no mercado. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o portal do Trade News. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!